Olá alunos da mediação, sejam bem-vindos para a nossa aula de eletivas. Eu sou a professora Daniela e Maia, estarei aqui com vocês compondo esse conjunto interdisciplinar de disciplinas, várias disciplinas que vão compor a nossa eletiva Entre Linhas da Criatividade. Então, espero que todos sejam bem, qualquer dúvida, qualquer questionamento sobre a nossa eletiva, vocês podem entrar em contato com a gente. Você aí, professor presencial, a gente está no WhatsApp, vocês podem entrar em contato, alguma dúvida sobre a atividade, enfim, a gente está aqui à disposição, tá certo? Então, vamos ao quadro para a gente conhecer o que a gente vai falar, o que as ciências humanas traz como contribuição para essa eletiva, que é a Entre Linhas da Criatividade. Então, a primeira nossa aula, a nossa conversa aqui, é sobre a produção artística como produto da sociedade. E essa aula, ou seja, essa exposição aqui, essa aula, ela vai vir sobre duas partes, que a gente vai falar que o artista, observar que o artista é um produto da sociedade, né? E dentro desse pensamento, dentro dessa visão, entender e observar que as influências que esse artista, que é um indivíduo, que faz parte de uma sociedade, desse conjunto chamado sociedade, as influências que ele tem. E se ele tem influências, isso vai ser passado para a sua obra de arte, para a sua produção artística, seja ela qual for, seja música, seja uma poesia, seja um livro, enfim, né? Então, tudo isso vai ser refletido aí no que ele produz, no produto dele, né? Então, nós temos como habilidade investigar e analisar situações, problemas, envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, né? Considerando aí dados e informações disponíveis em diferentes mídias. Então, olha só, olha só para mim aqui, rapidinho. Então, antes da gente iniciar aí esse olhar, identificar esse artista como um produto dessa sociedade, eu quero dizer para vocês que eu trouxe para vocês bastante imagens, obras que nós vamos interagir, nós vamos interagir. Eu trouxe, vocês vão pesquisar, eu deixei algumas referências no plano, tá? Profissão presencial, para que você consiga orientar aí o nosso aluno. Então, é importante a gente entender que esse artista, que pode ser eu, como professora, eu também sou artista, porque a minha aula é produto de uma visão, não só de formação acadêmica, mas como uma visão de mundo. Então, o artista, o indivíduo, ele é produto da sociedade da qual ele faz parte. Então, a professora Dani aqui, ela está aonde? Ela nasceu aonde? Qual é a cultura dela? Bom, eu faço parte do norte do país, do Brasil, eu faço parte da região norte, que é a região amazônica, que tem inúmeras peculiaridades. E você aí, aluno, precisa entender que você também é um indivíduo que está sendo permeado aí por toda cultura, por todas essas vivências que você tem, assim como o artista, porque todos nós também temos a nossa criatividade. Quando você aí, aluno, for pedir, né? For pedir para você fazer um desenho ou algo sobre a sua realidade, verdade, você vai expor aí no papel tudo que você aprendeu com a cultura que você tem, né? Então, lá na sociologia, a gente falou sobre isso, né? Então, a cultura, ela vai refletir sobre tudo que eu, como indivíduo, vou produzir. Seja uma colagem, seja uma modelagem, seja uma maquete, seja um desenho. Qualquer coisa que eu, como indivíduo, possa expor é aí algo que está ligado com as vivências que eu tenho, com a minha história de vida, ok? Então, é isso que é importante, para que vocês compreendam que o artista, o indivíduo, nós, somos produto dessa sociedade da qual a gente faz parte. A gente aprende aí pelos objetos da cultura, linguagem, modos de agir, modos de sentir, é tudo influenciado aí pelo seu meio, pelo seu social, tá certo? E isso é importante, tá bom, aluno? Então, vamos ao quadro? Olha só, e aí, o indivíduo é produto e produtor da cultura, porque ele produz e ele aí é fruto disso, né? Então, o artista é membro de uma comunidade e ele tem as suas disposições materiais e condições de criação ligadas ao seu lugar e seu tempo. Foi o que eu acabei de falar. Nós somos produto do nosso lugar e do tempo histórico, do recorte histórico da qual eu faço parte. Então, eu vivo no século XXI, onde a tecnologia está aí em alta, as mídias, a influência dessa mídia sobre a minha vida está totalmente, eu estou totalmente como indivíduo influenciado por isso. Qual o sistema econômico? Capitalismo. Qual o período histórico? Esse. E assim, o indivíduo se constrói enquanto ser social. Então, tudo que está aqui, ele nasce, ele vem externo. A gente internaliza tudo que está na nossa mente e a gente passa isso para a nossa sociedade, para o nosso meio onde a gente vive, tá? Então, o indivíduo, ou seja, o artista também, ele é produto e produtor de cultura o tempo inteiro. E ele vai demonstrar isso, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Vamos ao quadro? Olha só. E aí, eu trouxe para vocês o conceito de estereótipo. Por quê? Porque vai colaborar para que vocês também percebam que nós vamos produzindo esses estereótipos. Nós, indivíduos, vamos reproduzindo isso. O artista também, o músico, o pintor, o que mais? Enfim, um artista plástico, um pintor, um poema, um livro. Eles também podem reproduzir estereótipos que são uma forma de simplificar e classificar pessoas conforme as suas marcas sociais. Então, eles podem reforçar características boas ou também preconceitos, características preconceituosas. Então, o estereótipo é um conceito, é uma ideia ou um modelo de imagem atribuída às pessoas ou grupos sociais. É como se fossem rótulos, né? Então, em resumo, os estereótipos são impressões, são preconceitos e rótulos criados de maneira generalizada e simplificada pelo senso comum. É aquilo que o senso comum te diz, né? E não tem algo mais aprofundado. É isso que nós devemos tentar nos desprender, desses estereótipos que são reproduzidos pela música, que são reproduzidos pela arte, de todos os tipos, porque os artistas são fruto da sociedade da qual eles vivem, com preconceitos ou não. Então, foi com o desenvolvimento das sociedades que os estereótipos surgiram. E padronizaram diversos aspectos relacionados aos seres humanos e suas ações. E eu trouxe para vocês um exemplo, que a gente pode identificar o fenômeno da moda, né? Por exemplo, esse colazinho aqui, ele é utilizado pela população negra. Só que se a mulher negra for utilizar esse colar, né? Que é o colar de búzios, ela será identificada de forma pejorativa, né? Ali como uma combeira, com um estereótipo, com um tipo de estereótipo. Agora, se uma mulher branca for utilizar esse mesmo colar, ela pode ser sinônimo de elegante, né? De quitar em conformidade com a moda. E isso tudo é um rótulo, é um estereótipo. Então, os estereótipos, eles são reproduzidos pelas culturas. Então, quando você olha uma arte, lá tem vários também estereótipos. E aí, nós precisamos ter acessibilidade de entender quais são. Então, geralmente, utilizamos os estereótipos de maneira inconsciente. É algo que a gente aprende e que nós vamos reproduzindo. E aí, eu trouxe para vocês alguns impactos desses estereótipos. Porque as ciências humanas fazem a gente refletir, não só pelo que é, mas o impacto que isso causa. E aqui, é um reflexo que é a questão da violência em relação às mulheres negras, né? Que 66% das mulheres assassinadas no Brasil são negras, né? Então, em 2006, houve aí no Brasil, 501 mil adolescentes mães. Então, há um reflexo social nos rótulos pejorativos que tem sobre a população negra, sobre os índios, sobre todas as formas de preconceito e rótulos e estereótipos que existem. E aí, eu também trouxe outro dado para vocês, que é vários exemplos de violência que ocorrem em relação à população negra, também que tem a ver com os rótulos e com os estereótipos que podem ser produzidos nas obras de arte ou que podem ser produzidos em todo o conjunto chamado sociedade o tempo inteiro. Não sei se vocês lembram um caso recente, que é a morte do Moser, né? Que foi um rapaz que foi assassinado no Rio de Janeiro, que ele foi cobrar, né? O que o patrão devia e vários caras bateram nele e tudo. Então, ele veio a falecer, né? Por conta dessa violência. Então, o que que acontece? Isso é um reflexo de rótulos e estereótipos que ocorrem e eu trago para vocês as consequências da gente colocar as pessoas em caixinhas, em rótulos, em lugares de preconceito. Eu trouxe para vocês essa frase que eu gosto muito, que é o grafite. Também é interessante vocês pesquisarem sobre o grafite e eu vou pedir para que vocês façam isso mais adiante, que é, moça, não acredite nas revistas, você é linda. Porque há um padrão de beleza, há um padrão imposto de moda. Então, é interessante nós, você aí aluno do primeiro ano, a se desprender desses rótulos, dessas caixinhas que o senso comum coloca as pessoas, né? Vai colocando as pessoas em caixinhas, em rótulos. Ah, o cabelo é assim, então você é assim. Ah, você tem essa cor, então você dá um estereótipo, um rótulo que vai trazendo consequências sociais para todos os níveis da sociedade, tá bom? Então, vamos lá, vamos ao quadro para a gente ver mais algumas imagens. Então, aqui, eu trouxe para vocês essa primeira obra, primeira obra para que a gente reflita, que é a estátua de Abraham Lincoln, que é em homenagem à emancipação dos escravos, né? Então, aqui, um negro, um escravo, em posição de submissão, né? Ele foi liberto, mas o Lincoln, ele está ali com esse ar de superioridade, né? Ele que vai levar à emancipação dos negros, né? É como se não fosse uma luta dos negros, mas ele que promoveu isso, né? Então, o olhar que a gente pode trazer para essa imagem é de sempre colocar ali esse estereótipo, esse rótulo para os negros, né? Os brancos chegaram e trouxeram desenvolvimento. Ali, ele está nessa posição de submissão, como se não fosse uma luta, né? E foi uma luta, gente. Essa visão de que não foi uma luta, foi sim, foi uma luta histórica, extremamente forte para que houvesse a emancipação, né? Então, essa é a visão, essa é uma estátua que designa um estereótipo social. Aqui eu trouxe outra imagem que eu quero que você, aluno, você, aluno, pesquise sobre essa mulher que é a Sara. A Sara, ela foi exposta por muitos anos em zoológicos humanos, não é zoológicos, com exposições aí humanos, né? Mas eles chamavam esse nome, tá? Então, ela é uma moça da África, então tem todo um estereótipo produzido pela imagem dela, né? Então, por ser uma mulher negra, por ser uma mulher com umas nádegas avantajadas, isso tudo fez com que ela fosse exposta até sua morte. Olha só o quanto que os estereótipos e os rótulos que são passados, eles são aí extremamente perigosos. E aqui eu trouxe para vocês o grafite, que é uma arte extremamente marginalizada, que também pode ser uma arte que traz a visão, uma visão crítica, né? Sobre a sociedade, aqui é uma crítica, né? Sobre a questão da Amazônia, vende-se, a Lili aproveitou, né? E colocou a Amazônia, por conta desses conflitos que existem. E aqui o índio, né? O indígena, nesse lugar aqui de marginalidade. Aqui eu trouxe uma obra para vocês, que eu quero que você, aí aluno, vocês vão se reunir, cada um pode pegar essas que eu estou trazendo, vocês vão pesquisar. Vocês podem entrar aqui nessa fonte, que eu trouxe para vocês, para vocês, cada um, cada aluno, ou em individual, ou em dupla, para que vocês analisem aí essas obras de arte e compartilhem essas visões desses artistas, né? Que está aqui, ó, com os colegas de vocês. Vocês vão aprofundar aí na turma, o professor presencial vai ajudar vocês, tá? Essa aqui também é uma outra que tem a ver com o Renascimento. E na época do Renascimento, é onde iniciou, né, a racionalização. Então, junto com essa racionalização, aí um homem, ele começou a procurar, a fazer estudos sobre a medicina. Foi onde a medicina, ela se aprofundou aí. E vieram os experimentos aqui, ó, com cadáveres. Eu quero também que vocês usem essa imagem para falar do contexto social histórico dessa obra de arte aqui, dessa aqui, entre vocês, tá? Aqui eu trouxe o Debré. O Debré é um francês que ele mostrava as questões dos negros. Os negros eram proibidos, os negros serem pintados em telas. Mas o Debré, ele pintou. E eu quero que vocês peguem essa imagem, analise ela, o contexto social histórico aqui dessa época. e que vocês trabalhem isso em sala de aula com os colegas. Aqui é um cenário da Amazônia, tem a ver com a Amazônia devastada. O Flávio Dutka é um artista daqui, de Porto Velho, tá? Nosso, nosso de Rondônia. E ele mostra aí a Amazônia. Vocês podem também estar procurando aqui nessa fonte um pouco mais sobre esse artista nosso aqui da nossa região. Aqui, para quem já veio aqui em Porto Velho, para quem mora próximo, é os grafites ali do viaduto, né? Ali de perto da Jatuarana, que demonstra aqui o ribeirinho, um ribeirinho mais moderno. Vocês podem ver que ele usa largador. Então, mostra também a cultura nossa daqui, do nosso, do nosso, do meio social aqui nosso, né? Um ribeirinho, mas um ribeirinho mais moderno. Aqui, mostra as três Marias e aqui, o Pajé, ele está em transcendência xamânica. Eu também quero que vocês analisem essa imagem e discutam entre vocês. Essa imagem eu trouxe, mas eu só encontrei ela assim. É uma das minhas preferidas que tem ali no viaduto, né? Então, para vocês perceberem que a gente produz aquilo que a gente vive e vivencia, né? Eu quero também que vocês peguem a história do Eduardo Cobra, que é um artista paulistano que ganhou o mundo aí com o grafite, né? E eu acho que seria muito interessante vocês conhecerem um pouquinho dele para aprofundarem sobre as obras, o que ele se inspira, qual a história dele e vocês relatem isso aí na sala de aula, tá certo? E antes, né, de encerrar o nosso conteúdo, eu deixo para vocês essa trecho da música da Rita ali, né? Para a gente refletir um pouquinho sobre o estereótipo, né? Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. Por quê? Porque a gente tem esses grandes preconceitos, né? De encaixar as pessoas em rótulos e isso não quer dizer nada. Nós devemos nos desprender a todo momento disso, tá bom? Essas são as referências bibliográficas. Eu deixei uma atividade no Mão da Massa para vocês, e talvez o professor presencial vai trabalhar com vocês, tá certo? Então, galerinha, olha só, olha aqui para mim. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, a gente está aqui, tá certo? E é isso, até a próxima. Tchau, tchau!